Música Estou há mais de duas horas Ensanhando uma recaída O primeiro jantar na tela É só apertar o dedinho e ligar Me ganhei uma das etárias da minha vida Da melhor que você tem É pra ver, se com inspiração de hoje para É por nós o que falta É pra cantar essa chamada Atei de ali, se é da recaída O primeiro jantar na tela Eu não comei, se só for agora sim E pra dança que eu vi, você me chama de vizinho Atei de ali, se é da recaída É pra brincar, vaiê Eu não comei aí, se só for agora sim E pra dança que eu vi, você me chama de vizinho Eu não comei, se só for agora sim Eu não comei, se só for agora sim E pra dança que eu vi, você me chama de vizinho É pra dança que eu vi, você me chama de vizinho O importante é que eu ouvi você me chamar de vezinho O importante é que eu ouvi você me chamar de vezinho